Música Agora batalha U Harbor Corte mu Calma cá, calma A balla Abra não, abatam Abra não, abra não Abra não, Abra researchers Abra não Basta! Bate não tá fechado não! Boa! 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 Sétima pistela! Boa! 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 Vamos, Carlos! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? É agora o último rato, eu não vou admitir o ringue com vocês. Boa garoto! Agora aí! É o último! Boa! Boa! Isso! Boa! Agora, assim de dois, assim de dois! Abraçado, você fala! Abraçado, galera! Boca a cabeça! Boca a cabeça! De novo! Combinação três! Combinação três! Combinação três! Combinação três! Ótimo! Combinação! Combinação agora! Agora! Sobe! Abreço! Quatro carros! Boa! Isso! Continua! Continua! Boa garoto! Agora! Piscô! 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 Boa! Bora! E dois! E agora! Piscô! A dois agora, cá! A dois! Bora! A dois! Vamos! Dois por três, cá! Dois por três! Boa! Piscô! Não espera! Não espera! Isso! Vale-me! Debaixa! Piscô! Debaixa, bate! – Bate! – Embaixa, ebaixa, bate aqui! Isso! Mónia nãoara! Ruanda no ar! Quer ser know! Sobe a mão! Sobe a mão! Piscô! Pegando a mão, do país ilegal vai passar ele! Mais um carro! 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 Agora, a desligação é a mão, Carlos! A desligação é a mão, Carlos! Sebra! Embaixo! Embaixo! Eeeeeee! Agora, bate! Isso! É seu! Agora, um, dois, cara! Um, dois, cara! Embaixo a cabeça que tá sentindo, cara! Agora! Agora! Isso! Isso! Agora! Agora! Isso! Mais um! 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 Falei, eu não tinha nada, desculpa, aqui uma salva, um palco dessa guerra, uma destruição. Falei, eu não tinha nada. Falei, eu não tinha nada, desculpa, aqui uma salva, 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 aqui uma salva. Falei, eu não tinha nada, desculpa, aqui uma salva, aqui uma salva. Falei, eu não tinha nada. Falei, eu não tinha nada, desculpa, aqui uma salva, aqui uma salva, aqui uma salva. Falei, eu não tinha nada.